Música Olá, estamos de volta com mais um Boletim Notícias Arque Salvador. A paróquia Nossa Senhora da Piedade em Massaranduba homenageia Santa Clara e Santa Dulce dos Pobres durante as celebrações em preparação à solenidade da Assunção da Virgem Maria. De 11 a 14 de agosto, os fiéis se encontram na Matriz às 6 horas da tarde, onde participam todos os dias dos momentos de oração seguidos de missas. Já no dia solene, 15 de agosto, a celebração eucarística terá início às 11 horas da manhã. Maria e José na Família de Nazaré. É com este tema que a paróquia Nossa Senhora da Assunção se prepara para celebrar a solenidade da elevação da Virgem Maria ao Céu em 15 de agosto. O novenário, que acontece de 6 a 14, tem início sempre às 7 horas da noite na Matriz, localizada na Rua das Rosas, número 467, no Itaigara. A programação completa está disponível em nosso site. Com o tema Na Mesa com São Domingos, somos convidados a viver na Unidade da Fé, a Venerável Ordem Terceira de São Domingos de Gusmão faz memória aos 800 anos da morte do patrueiro, neste dia 8 de agosto. A missa será presidida pelo Acerbispo de Salvador e Primais do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, às 9 horas da manhã, com transmissão em tempo real pelo Instagram da devoção, arroba domingos deg. Estes são os destaques do nosso boletim desta semana. Para saber mais informações, acesse www.arquidiocesesalvador.org.br Na semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e até lá!